Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Começa Preparado, choice? Sempre Vai que vai rapaziadinha Segunda fase na casa Certo família Bora que bora, solta a nós Eu vou batalhar agora Na terceira final Você sabe irmão A batalha pegou a segunda chave Não pego essa chave Porque eu boto pra foder Com essa mesma chave Eu fecho a porta Você pode fechar seu sequela Alves é sinistro Ele pula a janela Entra pelo quintal Porque a casa não é sua Isso é hip hop E o que vale é a voz da rua Aí amigo Tá de bobeira Pulou a janela Eu sou um pitbull sem coleira Você deu mole E foi todo dilacerado O choice agora No freestyle Quebra improv Pitbull sem coleira Que vacilão Você era um chihuahua Assistindo televisão Tava dentro da sala Já que eu pulei a janela Infelizmente Você não tá representa a favela Você era o chihuahua Vendo televisão Era o super hip hop Era o coach O super cão Se liga na visão Que eu passo agora Na resposta Você não entende nada Eu sempre trago uma pro... Ele é o super cão Que só fala besteira Olha o super cão Aqui na minha coleira Hoje eu te faço Pois você não é um fato Daqui a pouco Você vai tá cagando no mato Você não é cachorro magro Sabe que agora a tua casa Eu desabo Filho, na verdade Você não rima na praça Você não se vale cachorro Pois você não tem raça Você não entende nada Olha só Coisa que ele fez Levantou a causa Alves derruba mais uma vez Olha pra você Pois eu sou paranormal Você é a Chapeuzinho E vai me chamar de Lobo Mau Tá maluco papai Alves 1x0 Bora que bora Terminou começa Segundo round tá na casa Olha só Como a Rima chegou E já subiu Você falou que é cachorro Alves é o dono desse canil E tá vendo aí o salve do teu fã Vai tirar os moleque Que você nem responde no Instagram Você falou de canil Dou um peteleco A copa do mundo E no final eu levanto o caneco Você não entende nada Não tem rima nem levada Não tem boa improvisada Sai daí só Que decorado é você que é um mané Você falou da caneca Sou Pelé Você sabe mano como é Porque tua rima aqui não pincha Eu sou artigo verdadeiro Tipo tostão e garrincha Você diz que é Pelé Vou te contar um fato Se tu é Pelé Não vai ser o primeiro Pelé Que eu bato Tá tranquilo meu parceiro Eu já tô acostumado Tu vai ficar é pegado Mas aí meu mano Cê não compareceu Cê fala é do tanque Aqui é a batalha do museu Com o Pelé não bate Mas você que não é homem Você tá batalhando comigo Ganha com teu nome Não é tanque E nem museu É batalha da aldeia Isso aqui é campo neutro Porra você não entendeu Você não prevaleceu A sua ideia agora se perde Eu disse da onde eu vim Não da onde eu tô Parece que você tá com problema E não escutou É batalha da aldeia Eu já ganhei foi duas vezes Você cola pra caramba E nunca ganhou em nem uns meses Aí tranquilão Eu faço a improvisação Eu colei três vezes Tu é o que meu espião Eu faço no freestyle agora E tu vira freguês Eu já ganhei uma E depois dessa aqui É a segunda Segunda vez meu mano Queixou do cara Ô rapaziada Oh shit motherfuckin tonight Iau Votação aí galera Que que é isso meus amigos Essa tacação de verdade na cara Eita porra Olha lá Tio Paypal Doou 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 Ok Bob segura essas palavras daí cara Segura essas parents aí Tá segura essas palavras aí Decordão aí cara Segura essas palavras aí boyfriend Essa é a palavra proibida, galera. Essa é a palavra proibida. E aí, galera, terceiro round declarado. Tchoy se levou o segundo, mano. Mano, vocês são uns fi do cão, velho. Fi do cão, mano. Ô, Alves, tô com vergonha, velho. Apresenta aí, Alves. Esse aqui eu só vou ficar ouvindo só. O Alves é um MC que é limitado. O pensamento dele se compara e só cabe em um quadrado. Enquanto isso, meu pensamento serve de adubo. Seu pensamento é o quadrado meu, eu elevo. Eleva o cubo, mas é vacilão. Sou limitado, que provou-se a prova da evolução. Quantos moleque limitado tão em casa, mas precisam de uma chance, pega voo e solta asa. Pra esses menores não basta uma evolução. Tem que tocar no coração. E fazer uma revolução. Tem que ajudar. E não é só com coisa material. Tem que evoluir o principal, que é o intelectual. Não só o intelectual, nessa rima que você pangou. Sou herdeiro de Cristo. A verdadeira revolução está no amor. Sinceramente, meu mano, o teu verso aqui é ridículo. Se precisasse de muito, Cristo não teria só 12 discípulos. Eu também sou filho de Cristo, mas eu conheço esse episódio. Como eu vou falar de amor, Pô, eu só conheço esse ódio. Eu falo também, E eu apresento também todo um carinho. Porque se no lixo, a um nasce fóu, Também tem que fazer com o meu vizinho. Faz pro seu vizinho, Faz pra parecer. Como disse o crioulo, Não tem amor em SP, Mas aqui é diferente, Pois a rima incendeia. Se não tem amor em SP, Por isso foi criada a batalha da aldeia. Por isso foi criada a batalha da aldeia, E na rima bolada eu vou disseminar. Se não tem amor em SP, Na internet nós vamos evaporar. Toda essa parada agora, meu mano, Porque eu venho te mostrar. Temos oportunidade de mostrar pra quem nunca ouviu. Porque eu te acho. Aí, Tioice, pelo amor de Deus, Internet, esse papo é virtual. Acho que você tem que trazer tua qualidade para o mundo real. Esse é o papo que eu te dou. Cê sabe, meu mano, que é assim. Você já tinha perdido para o Charles, E agora você vai perder para mim. Fechou, que fechou, que fechou. Oh my goodness. Que que é isso, papito? Parabéns aos dois MCs aí, Rebentaram, carai. Cê é louro, José. Terceiro round na casa. Alves levou 73%. Máximo respeito, Tioice. Máximo respeito, Alves. Parabéns aos dois MCs aí, mano. Vale, papai. Alves, não sei. Vai passar, Tioice. Caralho aí, Alves. Aí, isso aí é a resposta, hein? Tem que te cobrar na rua. Não vai ter... Cola, cola mesmo. Maneiro. Agora vou colocar um RP aqui E ficar jogando LOLzinho até umas horas. Opa! O calcinho na mouse é tudo que eu queria. É o yin e o yang, eu teme o sangue. Paz mais capaz de ser fogo no bang. Nós é bumerangue. Vai e volta, eu sei que vai e volta. Difícil saber quando é que vamos voltar. Porque nossa noite sem arar pra acabar. Toda vez me perco dentro do seu olhar. Vou lá e navego profundo. Porque eu sei que no fundo... Eu sei que não vai voltar. Obrigado.